Vem cá, senta Vem no climinha gostoso de fetos, menor cangaceiro hoje tá de peça Pula da cobra ou a cobra te pega, você tá gostoso? Joga a perereca Lima juni não é assim, no capo de guerra elas pega e se assanha Fui brincar na pescaria e peguei logo uma piranha Clima junina é assim, nunca pedi que elas pegue-se assim Fui brincar na pescaria e peguei logo uma piranha Clima junina, essa mina tá louca, doida pra se envolver com bandido Formação de quadrilha não é dança, você vai correr perigo Pula fogueira, pula na presa, pula aqui pra onde você quiser É barraca do bicho, tá grande armada, vem, senta aqui é lata de pula Pula fogueira, pula na presa, pula aqui pra onde você quiser É barraca do bicho, tá grande armada, vem, senta aqui é lata de pula Pula na coca ou a cobra te briga, senta gostoso joga pereta Pula na coca ou a cobra te briga, senta gostoso joga pereta A junina é assim, nunca pedi que elas pegue-se assim Fui brincar na pescaria e peguei logo uma piranha Pula fogueira, pula na presa, pula aqui pra onde você quiser Barraca do bicho, tá grande armada, vem, senta aqui é lata de pula Cê é medo, cê é medo, azee, 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 azee Apoé, cê, o jeito, a musica do Brasil Apoé, cê, o jeito, a musica do Brasil